Em nome dele, do Centro de Pesquisa, a gente gostaria muito de te dar as boas-vindas e contar um pouquinho do projeto, assim, em cerca de dois minutos. Como a Ruth falou, esse projeto da primeira infância faz parte de uma iniciativa de disseminação do conhecimento e de ciência, né, para levar informação de qualidade, principalmente aos pais e cuidadores familiares, né, e ele surgiu de uma discussão entre mães aqui no Centro de Pesquisa. Esse evento, então, ele é tocado por, basicamente, cinco mães, né, que sou eu, a Ruth, a Tatiane, a Izzy, que deve ter entrado em contato com você, e a Helena. Cada uma de nós temos formação diversa, mas a gente tem em comum a questão de ser mãe, de ter essa preocupação com a informação que a gente passa para os cuidadores familiares, para que essas crianças tenham um desenvolvimento pleno, uma vida adulta saudável e tudo mais, né. Pessoal, falando da doutora Paola, depois você pode até complementar a sua formação, né, se você julgar que é interessante, mas ela é médica formada aqui pela Unicamp mesmo, com residência médica em pediatria e alergia, imunologia pediátrica pela Unicamp. É um prazer muito grande tê-la conosco, o palco agora é seu, então. Doutora Paola, muito obrigada. Muito obrigada, eu agradeço muito pelo convite, né, mesmo sendo de forma virtual, é sempre muito bom voltar para casa. E, assim, foi com muita alegria que eu recebi o convite para falar sobre vacinas contra a Covid-19 para crianças. É um assunto extremamente atual, polêmico, e é um assunto que gera muitas dúvidas, tanto no consultório quanto nas conversas com as mães, seja aqui, seja na porta da escola. Então, é sempre muito gostoso poder contribuir e vou tentar ao máximo tirar as dúvidas que forem surgindo. Bom, como a Erika já falou, eu sou pediatra, sou formada pela Unicamp e fiz a minha residência, tanto a básica em pediatria, como em alergia e imunologia pediátrica pela Unicamp. Tenho uma experiência de trabalho no SUS, né, pela Prefeitura de Campinas, onde eu fui concursada de 2008 a 2011, na Prefeitura de Paulinha. Em 2013, eu precisei exonerar por conta das minhas filhas e daí, então, desde 2014, eu atuo em consultório particular. Eu tenho duas filhas, uma de 12 e uma de 8 anos, essa baixinha ali escondida atrás da mesa é a minha de 8. Minha obrigação falar, né, eu declaro publicamente, eu não tenho vínculo empregatício nenhum com as empresas fabricantes de medicamentos e ou vacinas contra a Covid-19. As informações que eu trouxe aqui são todas informações retiradas de artigos científicos, todas elas de acesso público, tanto da vacina Coronavac quanto da vacina Comirnat. Então, é de fácil acesso, se você procurar no PubMed, ou mesmo no site do Butantan, você tem acesso a todos os artigos que eu utilizei para a preparação desta aula. Bom, falando um pouco da Covid-19, eu achei interessante só dar uma pincelada, né, no que seria a Covid em crianças. Quando você lê todos esses sintomas, você fala, é uma virose. E sim, é uma virose, né, a Covid-19 nas crianças, ela pode se apresentar ou não com febre alta e calafrios, ela pode ou não ter tosse com catarro, o que a gente mais vê, principalmente nessa variante atual, na Omicron, a gente vê muita coriza, obstrução nasal, a dor de garganta, a dor no corpo, né, eu tive pacientes relatando que a dor no corpo era tanta que eles queriam ficar deitados no chão da cozinha, porque era gelado. Algumas crianças evoluem com falta de ar, então tem crianças que já são asmáticas, já não tinham crises há mais de dois anos e foram ter crise quando se infectaram pelo SARS-CoV-2. A dor de cabeça não é tão importante nessa variante, diarreia, náuseas e vômitos também não, a gente viu muito na gama, na P1, o cansaço, perda do olfato e paladar, também a gente não viu tanto agora, a gente viu muito mais na gama e na delta do que na Omicron. E como que nós temos no Brasil, né, porque pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelos meios de comunicação, a gente tem um monte de informação. Os dados até 2020, a gente consegue achar no DataSus, novamente são dados públicos, então você entra no tabinete DataSus, você consegue encontrar alguns dados sobre mortalidade infantil. Então, de fevereiro de 2020 a dezembro de 2020, pela nota técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós tivemos 7.716.405 casos de COVID-19 em crianças de 0 a 19 anos. Quando você pega isso no montante que foi no adulto, é pouco, mas são 7 milhões de casos em crianças. E desses casos, 195.725 foram a óbito. Eu trouxe uma comparação, mas para a gente ter uma noção do que isso significa quando a gente fala de uma doença imunoprevenível por vacina. No mesmo ano de 2020, nós tivemos 357 óbitos por pneumonia, 46 por meningite e 67 por bronquiolite. Isso considerando todo o território nacional. O que a gente tem de dados mais recentes? Os dados mais recentes de 2022 não é fácil de achar, a gente não encontra nas estatísticas oficiais. O que eu trouxe é de um artigo da Folha de São Paulo, de fevereiro. Então, em janeiro, nós já tínhamos 2.232 crianças hospitalizadas. Então, não falo nem de casos gerais, eu falo de crianças internadas. Por complicações da COVID-19, com 125 óbitos pela doença inicial. 1.160 crianças que foram hospitalizadas pela síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica. E essa síndrome levando a 63 óbitos. Então, assim, eu falei tudo isso para dar um panorama da gravidade dessa doença da faixa etária pediátrica. Porque quando se dilui no grande contingente dos casos que tiveram nos adultos, fica aquela, ah, mas é pouca criança. Criança adoece pouco, né? Era muito isso que era dito. Mas quando você pega os números absolutos em território nacional, é muita criança. Muita. Então, acaba se tornando uma situação de vigilância e de urgência pediátrica mesmo. Por isso, a gente conversar sobre essa doença, a gente conversar sobre o que ela pode causar e principalmente conversar sobre as maneiras de prevenir a COVID-19. Aí a gente chega nas vacinas, né? O que nós temos hoje liberadas para a faixa etária pediátrica em território nacional? Nós temos a vacina da Pfizer, que é esse novo... Doutora Paola, deixa eu só fazer uma observação. Você falou com relação às crianças que são contaminadas, mais de 7 milhões, 195 mil mortes, né? Cada criança que morre é muito triste, né? Mas também, eu penso assim, essas crianças que se recuperam, as que não morrem, mas possivelmente vão ter sequelas, né? A gente não tem ainda muitos dados sobre isso. A gente sabe que o SARS-CoV-2 causa uma doença predominantemente inflamatória, né? Gosta muito de neurônio, gosta muito de vaso sanguíneo. Então, a gente não sabe o que o futuro reserva. O que nós temos já de estudos mais recentes é mostrando que existe, sim, a COVID longa nas crianças. Então, a gente tem um déficit de atenção, uma dificuldade de concentração. Nós já temos crianças relatando déficit de memória, sem contar o risco cardíaco, principalmente nas crianças que desenvolvem a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Então, são crianças que a gente não sabe que adulto vai virar. Bom, falando agora um pouco das vacinas, a Cominat é a vacina da Pfizer, né? Que atualmente é uma das mais utilizadas no Brasil. Ela é a vacina de RNA mensageiro, que causa muita polêmica também, né? Também coloquei aqui que ela não tem ovo, ela não tem látex, ela não tem metais pesados, ela não tem timerosal ou mercúrio. Então, justamente, eu fiz questão de colocar esse item, porque os metais pesados, timerosal, mercúrio, é justamente o que grande parte das fake news usa para atacar as vacinas. A Cominat, então, está aprovada no Brasil para uso em adultos e a crianças a partir de 5 anos. Eu trouxe a foto dos frascos justamente porque, no momento da vacinação, todas as equipes estão orientadas a mostrar para os pais e responsáveis qual o frasco que está sendo utilizado. O roxo é o nosso, nós, gente grande, né? Acima de 18 anos, usa o frasco roxo. O frasco laranja é o frasco das crianças. Então, isso foi uma medida que eles tiveram para evitar que você faça a vacina do adulto numa criança, justamente porque as doses, a quantidade de mRNA na dose é diferente, a admissão é diferente, então a gente precisa tomar um certo cuidado. Então, o que nós temos da dose pediátrica? Nós temos o frasco laranja para ser usado em crianças de 5 a 11 anos. Crianças a partir de 12 já usam o frasco roxo. A dose pediátrica vai ter 10 microgramas de vacina, contendo 0,1 miligrama por ml de RNA mensageiro, com esquema de duas doses com intervalo de oito semanas. Então, as crianças que foram vacinadas em Campinas no primeiro dia D, lá em janeiro, vão começar a receber a segunda dose a partir do próximo fim de semana. Temos uma eficácia relatada por artigos e pelo fabricante de 90%, com efeitos colaterais mais comuns, sendo febre, calafrios, cansaço e dor de cabeça. O grande terror das famílias, que a miocardite é um evento raro. Nós temos 327 casos registrados até junho de 2021, em 296 milhões de doses aplicadas. Quando a gente fala desses eventos colaterais mais raros, a gente tem que lembrar que algumas vacinas também podem fazer esse tipo de evento adverso. São extremamente raros também. E quando a gente tem um evento adverso raro, tanto a empresa responsável pela fabricação, quanto os órgãos de vigilância têm que ser notificados para a investigação. Temos também a Coronavac, que é a vacina feita pelo Butantan, então a vacina do Sinovac e Butantan, ela é feita com uma tecnologia já conhecida das equipes de saúde, que é a vacina de vírus inativado. Diferente da vacina da Pfizer, a dose pediátrica da Coronavac é a mesma, então eu não preciso me preocupar com o frasco ser diferente, com a dose ser diferente, ela é igual. Tem um esquema de duas doses com intervalo de 28 dias, então crianças que no primeiro dia D de Campinas tomaram a Coronavac já terminaram seu esquema vacinal. Ela não está aprovada de forma definitiva. A Coronavac está para uso emergencial durante a pandemia e liberada para crianças a partir de 6 anos e adultos. De eventos adversos mais comuns, são a dor de cabeça, cansaço e o dor no local da aplicação. É uma vacina bem tranquila. Dos meus pacientes, acho que a maioria teve só a dorzinha no local e evoluíram super bem. E aí a gente fala um pouco da eficácia e segurança. Eu trouxe separado porque os dados da Coronavac são um pouco mais complicados de a gente achar e estão todos no site do Butantan. Dá para achar, mas você digitando o PubMed já não é tão fácil. O que a gente tem de eficácia e segurança? Nós temos o estudo de Serrana. A gente teve uma eficácia de 80% para casos sintomáticos e 94% para óbitos. Inclusive agora eles vão iniciar o estudo observacional nas crianças vacinadas em Serrana também. Porque já tem toda uma estrutura preparada para receber as equipes. e nós tivemos um evento que, quem é de Campinas, lembra dos casos da vacinação contra a rubéola em 2003, 2002. E aconteceu em Tirapina, também algo semelhante, onde 27 crianças entre 7 meses e 5 anos foram tomar suas vacinas de rotina e receberam a Coronavac. Saiu no jornal, foi feito todo um grande alarde, mas daí as equipes de saúde, de maneira muito acertada, aproveitaram e vamos observar essas crianças, ver o que vai acontecer com elas. Então todas foram seguidas por mais de 30 dias após a vacinação. De eventos adversos, nós tivemos uma criança que teve coriza logo após a vacinação. Então provavelmente essa criança já estava incubando um vírus, a gente não sabe qual foi. E iniciou sintomas logo após a vacinação. E todas as 27 crianças tiveram aumento dos anticorpos anti-spike. E nenhuma teve um evento adverso grave, estão todas bem. Eu trouxe um pouquinho aqui para a gente falar sobre as fases de desenvolvimento das medicações, justamente para responder aquela famosa pergunta, as vacinas são seguras? Então assim, como que a gente desenvolve qualquer medicação? A gente começa com a fase 1, que é a primeira etapa de testes em seres humanos. E é justamente para responder essa pergunta. Ela é segura? Então se nessa primeira fase, a gente já vê que a gente começou a ter muito evento adverso grave. Tivemos óbitos para o desenvolvimento dessa medicação ou desse imunobiológico. Passou da primeira fase, a gente vai para a segunda, que vai estabelecer a imunogenicidade. Então ela vai responder a segunda pergunta. Tá, ela é segura. Mas ela produz anticorpos? Ela vai fazer o que eu quero que ela faça? Então a fase 2 já é com um número de pessoas um pouco maior. A fase 3, a gente já sabe que é segura. A gente já sabe que produz anticorpos. Ou seja, ela faz o que eu quero que ela faça. Então a fase 3 vai mostrar o quê? Num grupo maior de pessoas. Ela realmente funciona? Ou o que aconteceu na fase 2 foi uma coincidência num grupo pequeno? Então essa fase 3 foi o que aconteceu no início com os profissionais de saúde. Foi utilizada a vacina do Butantan. Teve a fase 3 da vacina da GSK Medica Go, que foi agora recente. E ela é a última fase antes da obtenção do registro sanitário. Então assim, passou da fase 3, pode vender. Bora pro mercado. Então quando o pessoal fala assim, ah, são vacinas experimentais que estão em fase 4. Não, na verdade até acho que qualquer medicação está em fase 4. Porque é a fase de comercialização e vigilância pra eventos adversos. Então sempre que a gente tem qualquer evento adverso, diferente do relatado em gula, quando usa qualquer medicação, a nossa obrigação é relatar. E a gente tem os mecanismos pra relatar esses eventos adversos. Inclusive eu trouxe aqui pra vocês conhecerem, né? Não é algo que as pessoas conhecem. Muita gente acha que isso é obrigação só da equipe de saúde, mas na verdade não. Qualquer pessoa, residente em território nacional, pode fazer, pode preencher o formulário de notificação de eventos adversos para o cidadão, que é o Notivisa. Então você se identifica, você coloca quem é o responsável pela identificação, coloca um meio de contato. E a partir daí você segue o formulário preenchendo qual foi o tipo de incidente, o evento adverso que ocorreu. Então ela pode ser feita por qualquer pessoa com acesso ao computador. Se você não tem acesso ao computador, isso pode ser notificado na unidade básica de saúde, onde foi realizada a aplicação na vacina, se for um evento adverso pela vacina. E é importante lembrar que não é exclusivo para vacinas. Então qualquer medicamento ou evento relacionado à saúde do cidadão, esse cidadão pode fazer a notificação no sistema da Notivisa. E aí a gente vem para a grande pergunta, por que a gente vai vacinar as crianças? Se a gente sabe que é uma porcentagem pequena que tem, que desenvolve a doença, que as crianças adoecem menos, foi tudo isso que a gente conversou e falou lá no início da pandemia, principalmente quando a gente pediu vamos liberar das escolas, porque as crianças estão sofrendo, as crianças adoecem menos. E aí hoje vem a grande pergunta, né? Então tá, mas se você falava isso lá em 2021, meados de 2020, por que que agora mudou? Por que que agora a gente tem que vacinar? Então aí a gente tem esse lindo estudo, né? Que é uma modelagem do impacto estimado da vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 no Brasil. Isso também é de domínio, isso também está disponível para a população, isso não foi retirado de nenhum artigo, isso daí está no Facebook, a gente acha facinho. Então o que que esse estudo concluiu? Esse estudo concluiu que se a gente considerar um ritmo de vacinação legal, aquele bom, que a gente atinge mais de 50%, 60%, de preferência 80% de vacinação das crianças no mínimo, a gente tem, em crianças de 5 a 11 anos, uma redução esperada de 5.400 hospitalizações. Então são menos 5.400 crianças que vão, são 5.400 crianças que vão deixar de ser internadas por complicações da Covid-19. E são 430 crianças que deixarão de falecer por conta da Covid-19. Aí novamente, quando você olha e compara entre a população geral e as crianças, parece pouco, mas são 430 crianças que deixaram, que tiveram suas vidas interrompidas por uma doença prevenível por vacina. E aí fazendo o comparativo, jogando para, se a gente vê aqui, o número de hospitalizações que a gente teve entre março de 2020, fevereiro de 2022, nós tivemos 6.877 hospitalizações. E aí, com a vacina, a gente tem menos 5.400. Então você reduz muito o impacto no sistema de saúde também. Porque a gente não pode esquecer que em março, nós já estamos em março, abril está chegando, e vem as doenças respiratórias, vem igual um trator em cima da pediatria. Então a gente já tem, naturalmente, sem Covid-19, um grande aumento de hospitalizações na faixa etária pediátrica. E aí, considerando que a gente tem menos 5.400 hospitalizações, eu tenho uma pressão muito menor em cima do sistema de saúde. E aí a gente teve 308 óbitos, com a vacina eu evito 430, então na verdade eu não tenho óbitos por Covid-19. Então, assim, foi conta disso que nós, profissionais de saúde, batemos tanto nessa tecla que é importante vacinar pelos nossos filhos, a gente vacina pelos filhos dos outros, a gente vacina pela coletividade. O Dr. Luiz Jacinto falava nas aulas de infectologia que a maneira mais eficaz e barata do ponto de vista de saúde pública para evitar uma doença infectocontagiosa é a vacinação. Então vacinar nossos filhos significa proteger toda uma geração, proteger toda uma coletividade. E aí, assim, para mostrar que a gente também tem que dar cara a tapa um pouquinho, as minhas estão vacinadas. A minha de 12 anos fez aniversário uma semana depois da liberação da Pfizer no Brasil e a pequenininha que fez um show, gente, ela me mordeu no dia da vacina, mas ela tomou a vacina. Certo? Muito obrigada pela atenção, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês e estou aberta para perguntas. Paola, que felicidade a sua ver suas filhas vacinadas, não? Meu Deus! Eu só não chorei porque ela me mordeu. Ah, meu Deus do céu! Mas você não foi fazendo um treinamento assim com ela? Porque eu tenho uma bebê de 3 anos, sabe, Paola? Eu sonho noite e dia com a vacinação dela. E eu venho falando, filha, a mamãe vai ficar tão emocionada quando você tomar vacina, eu quero tirar foto, sabe? Eu mandei fazer camiseta, gente. Eu tenho camiseta para a família inteira de jacaré, coisa mais fofa do mundo. Ai, gente... A criança me mordeu. E sabe que eu fico preocupada, Paola? Assim, porque agora você viu, né, o governo do estado de São Paulo liberou uso de máscara em ambiente aberto e tudo mais, né? Então, eu costumo levar a Isa para brincar em bosquinhos. Normalmente, eu moro na região do Guanabara, tem aqueles bosquinhos ali, sabe? Normalmente, no final de semana, vai bastante gente e tal. Mas, assim, me causa um pouco de preocupação. Por mais que é ambiente aberto ali, sabe? Mas as crianças abaixo de 5 anos que não são vacinadas, eles têm uma certa interação entre si, entendeu? Mas a gente tem visto muito pouco nas crianças, que eram graças a Deus. Ainda bem, mas você não acha que também... Eu não sei, é só um comentário, assim, né? Por mais que as crianças não sofram tanto, elas não sendo vacinadas, você não acha que essa permissão de espalhamento de vírus entre elas pode, assim, promover mais? Ou permitir, não promover, mas permitir mais mutações, entendeu? Eu fico pensando sobre isso, né? É assim, o problema maior... Agora, já estou falando meio esclavo, né? Eu acho que tinha que ter esperado um pouco mais para liberar a máscara, porque 50% de vacinação é muito pouco. É muito pouco. A Campinas está menos ainda, Paola. Eu ouvi hoje que está em 40%, se eu não me engano. Não, não. Está em 40%. Está menos do que a média do estado de São Paulo, sabe? A gente até conversou, eu e as meninas, né? Que a gente quer trazer outras pessoas para falar sobre vacinação. Então, para conscientizar de fato os pais, está tendo uma preocupação, assim, para os pais e resistência para levar as crianças aqui em Campinas para a vacinação, tá? E, assim, falando bem a verdade, eu entendo, eu entendo grande parte da preocupação, né? Principalmente quem não trabalha com vacina, né? Quem é da área da saúde, tu vê como que está o desenvolvimento das vacinas, a gente sabe, por exemplo, que a plataforma de RNA mensageiro não é nova. Ela já está em desenvolvimento há pelo menos 10 anos. Mas ela estava sendo estudada para fazer outra coisa. É que nem a vacina de H1N1 lá em 2009. Por que que em 2010 tinha vacina? Porque já existia um modelo, existia um molde, que eram as vacinas de influência antigas. Então, pegou e colocou, é a mesma coisa a vacina do RNA mensageiro. A gente já tinha um modelo, a gente tinha o template. Aproveitou-se esse conhecimento para fazer a vacina. Por isso que ela saiu rápida. Eu faço até um paralelo quando as famílias me perguntam aqui. Eu pergunto assim, até vou soltar a pergunta. Quem é que vacinou com a meningo B? Eu vacinei, minha filha. As três doses, ela tomou. Ou como essa vacina é feita? Não. Ela é a primeira vacina feita com a plataforma dela. A vacina de meningo B, ela é inovadora. Ela é pioneira. E a gente não pergunta. Ela é cara. Uma situação desgraçada. Dá uma dor no braço, dá dor no corpo, dá febre. Isso eu posso falar porque eu tomei. Eu tomei, eu fiquei sete dias com o braço doendo. E a gente não pergunta. Então, é assim, claro, a gente tem medo do que pode acontecer. Gente, a gente tem medo desde que o mundo é mundo. A pergunta de, você não tem medo de fazer tanta vacina na sua filha? Você não tem medo que ela vá desenvolver uma doença autoimune no futuro? Eu escutei essa pergunta a primeira vez, minha filha tinha um ano, foi em 2010. E essa pergunta foi feita para mim por uma profissional da saúde da UBS, onde eu trabalhava, quando eu falei que ia fazer as vacinas na clínica particular. E na época, na clínica particular, a gente tinha o quê? As vacinas que a gente tem hoje. A Penílmo 13, a Meningo Seca, que não tinha na rede na época. E a resposta que eu dei foi, tá, mas para ter a doença autoimune, ela tem que estar viva. Então, claro, a gente tem medo de fazer uma vacina e a criança desenvolver. Eu tenho relatos de crianças que tiveram lúpus editematodo sistêmico após a vacina da Meningo B. Eu tenho uma criança e uma mãe com histórico de pericardite pós-vacina da Pfizer. São dois casos, dois, imersos nesse caminhão de vacinas que nós já fizemos. Todos são casos notificados, acompanhados, justamente porque é um evento adverso muito raro. O risco é ínfimo, freio só o benefício que a vacina pode ter. Agora, assim, o risco do comprometimento cardíaco numa criança que fez a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica é 60%. Então, eu tô falando de um risco ínfimo, um risco de mais de 50% numa criança que realmente tem a doença. Doutora Paola, se for pensar sobre efeito adverso ou risco, né, todas as vacinas... Eu tenho 43 anos, por exemplo, eu tenho todas as vacinas. A minha filha tem 3 aninhos e tem 36 vacinas. Se você for pegar a bula, lá vai descrever quais são as possibilidades de desenvolver alguma enfermidade e tudo mais. E a gente, muitas vezes, não pensa sobre isso, a gente pensa muito mais o benefício, né. E agora tem toda essa questão com relação às vacinas da Covid-19. Eu fico pensando, não há que se ter temor frente à morte das crianças, imagino, né, como está tendo, você mostrou aí. E eu acho que, assim, uma das coisas boas, né, vamos pensar polianamente. A coisa boa que tudo isso trouxe pra gente é que eu acho que nós pais estamos mais críticos. Né, a gente agora não vai aceitar de mão beijada qualquer coisa que derem pra gente. A gente vai pegar, a gente vai estudar, a gente vai ler. O problema é que a gente tem que saber onde ler. Onde procurar. E em quem você vai confiar pra ter aquela informação. Porque, assim, eu recebo, tá, as correntes do zap. Ai, que bom que você recebe, doutora Paula, e você denuncia quando você vê que a informação é errada. Eu falo. Eu recebo também muito porque as mães me andam perguntando se é que eu sou. Ah, sim. Eu falo porque às vezes eu recebo alguma coisa, assim, que eu falo, meu Deus, fake news. Aí eu falo, não, deixa eu entrar no YouTube que eu vou denunciar porque isso é um desse serviço. A sua aula aqui, ela rendeu bastante sucesso. Aí tem pessoas aqui que começaram a perguntar. Acho que o que eu esqueci foi a de mudanças de DNA, que vai mudar nosso DNA. Vocês querem que eu explique rapidinho como funciona? É assim, o que que é o RNA mensageiro? Ele é um pedacinho do... Ele é um pedacinho de material genético. Ele não tem capacidade de alterar DNA nenhum. O que que ele faz? Ele é... Vocês lembram quando tinha... Eu não tô falando coisa de muito velha não. Aquele cartão perfurado. Ou então aquela... Ou então a folha de resultado da FUVEST, que a gente tinha que pintar o paradinho. Ele é aquilo. Ele é um cartão perfurado. Então o RNA mensageiro vai chegar lá pro ribossomo. Vai falar assim, oi, ó. Faz alguma coisa que você trouxe aqui? E aí o ribossomo é quem vai fazer o que a gente chama de... Ele vai fazer a leitura e vai fazer a tradução. O ribossomo vai fazer a proteína que aquele pedaço de RNA mensageiro está falando pra eu fazer. Quando eles desenvolveram essa vacina, Esse RNA mensageiro tem um código de parada. Então, assim, nem todo mundo que... Quem não tem a parte... Quem não tem uma formação em biologia, coisa assim, muitas vezes é muito estranho. Mas é uma sequência de neutrotídeos que vai falar assim, para aqui. Ah, então você tá fazendo aqui, Bune. Por quê? A gente tem um código de início e um código de parada no RNA. Então é assim, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Pá, para. Falou? Falou. Beleza. Ele fez... Cada... Um pedacinho de RNA fez a sua proteína spike no ribossomo, ela vai embora. Esse RNA mensageiro é fragmentado, ele é degradado, porque tem esse código de parada no RNA. E aquela proteína que ele fez? Bom, aquela proteína lá vai ficar ali. Ficar ali aquela proteína spike. Ela vai durar muito tempo? De jeito nenhum, porque vai ver o sistema imunológico e vai falar assim, não te conheço. E ele já vai tentar descobrir quem ele é. Vai levar essa informação para as células apresentadoras de antígeno, que vai desencadear toda a resposta imune. E daí vai fazer o quê? Vai destruir aquele pedaço, aquela proteína spike, que foi feita por aquele RNA mensageiro, vai ser destruído. Ah, mas então a vacina não funciona? Não funcionou. Ela mostrou. Isso daqui existe, tá? Então a próxima vez que isso daqui chegar, a gente vai cair de pau em cima. É basicamente isso. Então ela não modifica DNA. RNA mensageiro não entra no núcleo. Doutora Paola, uma coisa interessante, quando eu fiz doutorado que não é em campo, eu fiz uma disciplina no CBMEG, a professora falou uma coisa que ficou na minha memória aqui, eu sou bióloga, né? De formação, fiz mestrado na clínica médica, doutorado em biologia funcional e molecular, né? Daí ela falava assim, ó, RNAse é igual Deus, tem em toda parte. Então, para as pessoas que não são formadas na nossa área, só para vocês terem uma ideia, assim, ó, quando você assiste aqueles filmes, né, que desvendam algum tipo de crime e tudo mais, o que é que se coleta? Coleta DNA, que é uma molécula bastante instável, estável, né? Que tem todas as informações do nosso organismo. Não se coleta RNA porque ele degrada muito fácil, é o que a doutora Paola acabou de falar, né? Isso aí, é bem bestinha, soprou, acabou. Né? Muito, assim, eu achei muito interessante o que você falou, porque quando, por exemplo, se toma a vacina da Coronavac, que é feita sob uma tecnologia bastante antiga, é o vírus inativado, né? É como se ele estivesse empalhado, joga ali no nosso organismo, aí o sistema imune reconhece, vê tudo e tal, né? É uma maneira, então, o que ela está falando com relação ao RNA mensageiro, só para aqueles que não têm informação na área mesmo. É uma pequena receitinha de uma proteína do vírus, né? O nosso organismo vai processar esse RNA formando essa proteína, como a doutora Paola falou, e no final das contas, tudo isso vai ser degradado e só fica a memória armazenada pelo nosso sistema imune. Então, não há o que se temer, né, doutora Paola? Isso, na verdade, é como se fosse um retrato falado. Exato. Adriana Lucas, está perguntando assim, ó, boa tarde, gostaria de saber a respeito da vacina da seguinte maneira, a de catapora, por exemplo, se a criança já pegou a doença, não precisa da vacina. A da Covid, se a criança já teve Covid, é necessário ainda tomar a vacina? Sim, é necessário da mesma maneira que a vacina da influenza, porque é um vírus extremamente mutante. Então, a gente nunca sabe que cara ele vai ter amanhã. E já tem estudos mostrando que mesmo que a criança pegou Covid, fazer a vacina eu posso ter uma certa proteção às complicações futuras. Eu acho que podia também falar quanto tempo depois de infectado a criança pode tomar a vacina, né? Assim, é 30 dias após o início dos sintomas. Se essa criança não teve sintomas, mas testou, porque existem algumas situações que os pais acabam testando, é 30 dias a partir do teste positivo. Considerando agora, Paola, que a gente, né, antes tinha a questão de outono e inverno, que era o pico, assim, das virosas, dos crises, dos quadros respiratórios, e agora a gente tem em janeiro esses quadros, né? Se você não testa a criança, você espera mais ou menos um tempo em que ela está saudável, digamos assim, para poder vacinar? A gente está seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, que são baseados no CDC e do NCHS do Reino Unido, e o que a gente tem? Se você não testou, é 10 dias, 10 dias de isolamento. Existe aquele isolamento mais curto, de 7 dias, mas ele só vale quando a criança tem a capacidade de usar de maneira correta, pelos últimos 3 dias, aquela máscara chata pra caramba, que é a cirúrgica ou a PFF2. Na verdade, se a criança está com suspeita de Covid, tem sintoma, tá? Você não testou, é mais seguro deixar 10 dias em casa, gente, porque nem minhas filhas ficam 3 dias na escola com aquelas máscaras. Elas vão tirar pra lanchar, elas vão tirar pra tomar água, e no momento que eu tenho uma suspeita que as minhas filhas possam estar infectadas, eu não posso mandar. Então, assim, aquele isolamento curto, pra criança, não funciona. Pra criança, é 10 dias. Alexandre disse o seguinte, boa tarde, eu tenho um filho de 6 anos, acho que é menino, né, filho, e a minha cardiologista me passou a informação que se não for a Coronavac, sair e voltar outro dia. Seria isso mesmo? A gente não tem nenhuma contraindicação, nós não temos nem nos registros da Anvisa, nem nos estudos, a gente não tem nada dizendo que a vacina da Pfizer seria contraindicada para cardiopatas. Inclusive, cardiopatas são grupo de risco para complicações da Covid-19. Priscila falando, boa tarde, minha filha tem 2 anos e meio, também tenho o sonho de levá-la para ser vacinada contra a Covid-19, meu Deus do céu, entendo você perfeitamente. Existe alguma previsão, mesmo sua expectativa particular, de liberação de vacina para menores de 5 anos? Então, o problema é o que acontece. Ah, por exemplo, a vacina da Pfizer. Tem estudos rolando nos Estados Unidos para crianças acima de 6, a partir de 6 meses, tem. Qual o problema? É a fase 3, né, na fase 3, assim, a vacina é segura, ela produz anticorpos, mas ela também ficasse menor de 50%. Então, assim, o próprio fabricante não pediu a liberação definitiva, porque vale a pena eu correr o risco do evento adverso nessa situação, sendo que eu tenho uma eficácia pequena? No pico da Omicron, a Pfizer achou que sim, porque solicitou a liberação emergencial no FDA. Mas aí não andou. Então, assim, para menores de 5 anos, o que a gente tem, essa aí eu acho que saiu hoje ou ontem na imprensa, que o Butantan solicitou novamente uma reanálise dos dados para a vacinação com a Coronavac de crianças a partir de 3 anos. Ô Paola, eu não sou especialista nisso, mas eu lembro aqui na ocasião que estava se discutindo, bem lá no comecinho que não tinha vacina disponível para todas as pessoas, que tem outras vacinas que a gente já toma, por exemplo, vou chutar aqui, de sarampo, tem também eficácia entre 50% e 60%, sabe? Mas o que é importante, assim, é a quantidade de pessoas vacinadas, né? Será que o caso de ser só apresentar 50% de eficácia, será que é algo tão preocupante assim, você entendeu? Então, é o Dura, que é uma normatização da OMS. Aí é complicado também, é complicado a liberação. É mais uma questão, eu acho que tem muita questão burocrática mesmo, porque realmente, a gente tem vacinas que a gente não tem uma eficácia tão alta. Bate nos 50%, bate nos 55%. Mas sim, eu estou torcendo, eu queria que tivesse vacina para as crianças também. Gente, eu sempre pensei que vacina para isso, assim, é o melhor presente que eu podia dar, sabe? Eu nem testanejei quando fui fazer da Meningo também, falei isso, ela sofreu a canícia, falou, dormiu a primeira dose, ela dormiu a tarde inteira, sabe? Falou, mas depois recuperou bem, foi tudo bem. Porque, inclusive, até para os pequenos, por que eu insisto tanto que a gente tem que subir essa porcentagem de vacinação? Por que eu falo tanto? Vamos pensar no coletivo, pensar no coletivo. Porque no momento que eu... Quando começou a vacina dos adultos, eu batia nessa tecla para os pais, eu falo, vacinem-se, vacinem-se, porque eu tenho que baixar a pressão desse vírus, eu tenho que diminuir a quantidade de pessoas infectadas, diminuir a circulação, para quê? Para proteger quem não pode ser vacinado. Que a estratégia, se a gente transportar isso para uma família, é a estratégia casulo, que a gente faz com a coqueluche. Nós vacinamos as gestantes, para proteger o bebê até de zero a dois meses, e orientamos no particular as famílias, para que façam todos a vacina de coqueluche, para que fosse fazer uma barreira de proteção para esse bebê. É o mesmo princípio. Então, para proteger os bebês menores, para proteger as crianças menores de cinco anos, é vacinar os maiores, vacinar os maiores, diminuir a pressão do vírus, diminuir a circulação deles. É assim que a gente faz, é por isso até inclusive, que não sei se vocês lembram na época que teve, ficamos anos sem ter campanha de polio, e de repente teve um chamamento para polio. Por quê? Porque a gente teve um caso, a gente teve a detecção do vírus polio selvagem em Campinas, em Viracopos, estava vindo a polio da Venezuela, então a gente vacinou todo mundo justamente para fazer o escudo protetor novamente, erguer toda a barreira imunológica para que as crianças que não puderam ser vacinadas ou imunocomprometidos fossem protegidos. Você está falando de um estudo aqui, que na verdade acho que ele nem foi revisto por pares ainda, que mostra que a vacina contra a Covid da Pfizer, ela foi efetiva apenas 12% contra a Omicron entre crianças de 5 a 11 anos. De fato, ela, está escrito aqui que não foi revisto por pares ainda, eu não sei se a Ana Paula já chegou. É porque realmente, como eu ligo, ele não foi revisto pelos pares ainda, ele está naquele... Mas é justamente por conta disso que a gente tem que ainda manter a vigilância, lembrando que não é que a Omicron é predominante que a gente não tem as outras passeando aqui, né? Tem Delta, tem Omega, tem a original, elas ainda circulam. Quando a gente fala que tem uma cepa predominante, não significa que as outras pegaram a malinha e quando tiram férias, elas estão aqui ainda. Então, tem uma eficácia baixa, pode ser que tenha, precisamos esperar a revisão do artigo para a gente realmente poder analisar, mas ela pode ter proteção contra as outras. Então, assim, não é porque ela não protege contra essa que eu não vou tomar. Por exemplo, a vacina de influência 2021 não tinha H3N2 da Arvin, mas ela tinha H1N1, ela tinha H3N2 da época e ela tinha as cepas de influência B. Circulou só a Darwin no fim do ano? De jeito nenhum, circulou tudo. Então, assim, quem estava vacinado e pegou, pegou a Darwin. Ok, mas não pegou as outras. Agora, imagina, se a gente não tivesse vacinado, ia pegar tudo aquele monte de influência. A Manuela está dizendo o seguinte, estou grávida de 11 semanas e 5 dias. Tomei duas doses antes da gravidez e a terceira dose estou na expectativa de receber. A mais apropriada seria a vacina da Pfizer para gestante? Para gestantes, a única que não está sendo feita, até onde eu fui informada, é a da AstraZeneca. Mas o que está acontecendo na prática é gestante lactante toma Pfizer. Isso que está acontecendo na prática na cidade de Campinas. Paula, a gente pode falar que a resposta manual de cada pessoa é muito individual. A gente tinha uma escolha para o vacino, a preferência, né? Isso. Com a Pfizer, com a Novak, mas não necessariamente, acho que cada pessoa responde individualmente? Tem uma resposta diferente? Isso, cada um vai ter uma resposta individual. Quando a gente fala eficácia de x por cento, eficácia de y por cento, é tudo em base de estudos populacionais. Então, a gente faz a... a gente faz a... a gente trata os dados estatisticamente. Então, não tem como falar, por exemplo, que eu vou ter 80% de eficácia contra o SARS-CoV-2. Não tem como a gente afirmar isso. Minha filha vai fazer 5 anos em julho. Eu estava na expectativa que liberasse a vacina para os menores de 5 antes disso, né? Nesse caso, então, hipoteticamente falando, não sei se vai liberar, sei lá, em maio. Compensa o vacinar ela ainda na faixa dos menores de 5 ou compensa esperar ela fazer 5 em julho? Falando hipoteticamente, né? E daí, então, a gente pode transportar para aquelas casos, né? Que quando liberou, tinha crianças que iam fazer 12. Né? No caso, assim, a gente vai ter que ver se as doses vão ser diferentes dos menores de 5. Né? E, por exemplo, essas crianças que tinham 11 anos, 11 meses e 20 dias, por exemplo, muitas vezes acabavam compensando você esperar fazer os 12. Porque daí ela já tomava a dose de adulto no caso da Pfizer. No caso da Coronavac, não. No caso da Coronavac, com uma dose a mesma, é qualquer faixa etária, aí liberou, vai. Mas se a da Pfizer, por exemplo, vamos supor que libere a Pfizer. Se a dosagem for menor, aí a gente vai ter que realmente pensar como está a situação epidemiológica da minha cidade. Compensa eu esperar? Porque daí ela já faz a dose da idade dela. Ou a situação está que nem meio de janeiro, que era aquele caos. Se tiver meio de janeiro igual aquele caos, a gente vai lá e vacina, não importa a dose. Oceana, está perguntando aqui, ó. Meu filho tem 8 anos, tem rins policísticos e ainda só fazemos o acompanhamento com o nefrologista. Na primeira semana de aula, pegou a Covid, estamos aguardando para que possamos usar a primeira dose da vacina. Tem alguma restrição para a Coronavac ou Pfizer? Nenhuma. Não tem restrição. Para que vier, olha, agradeço. Para que vier, está no braço. Porque, inclusive, a restrição da Coronavac para as crianças de 5 a 6 anos, não é porque a Coronavac faz mal para as crianças abaixo de 6, é porque o estudo do Chile foi feito com 6 anos. E a restrição da Pfizer para imunossuprimidos também é por conta dos estudos. Não é que vai fazer mal tomar. É que algumas vacinas, para quem tem um número de deficiências mais graves, a gente realmente não pode fazer, mas são as vacinas de vírus vivo atenuados, né? Então, é a polioral, a rotavírus. A gente não pode fazer em crianças que tenham doenças imunológicas ou oncológicas, em uso de terapia, uso de corticoide por tempo prolongado, ou mesmo quem mora com as pessoas que tenham essa doença por eliminar o vírus vacinal. Mas é só. Coronavac, vírus inativado, em teoria, não teria problema. Mas a gente não tem estudo, então a gente faz a fase. Agora, as crianças que foram vacinadas, equivocadamente, todas estão super bem, né, doutora Paola? Acho que foi o ano passado que aconteceu isso, né? Já tem cerca de um ano, quase. Isso, foi bem no início, foi o escândalo na época, mas estão todas bem. O que a gente teve de complicado foi aquela que foi uma criança que tomou a vacina da Pfizer no lugar da pêndula, mas daí a criança teve um evento de pêndula, ficou meio cruzinha, teve febre, não precisou ser internada, mas a dose que ela tomou era muito alta. Eu tenho um filho de 5 anos, na verdade, eu tenho um de 5 e um de 10. O de 10 tomou as duas doses da Coronavac já, e o de 5 tomou uma da Pfizer. Mas meu marido ficou muito preocupado na época, eu também fiquei um pouco, porque ele tem alergia alimentar, ele tem alergia a amendoim e castanhas. E no começo, na vacina da Pfizer, quando começou a administrar nos Estados Unidos, teve alguns relatos de reações anafiláticas, né? Então, a gente ficou um pouco preocupado. Eu conversei com a pediatra e ela falou, não, pode dar, não tem problema. Fiquei preocupada, mas dei. Então, ele tomou a primeira dose e não teve nada, mas eu gostaria de saber se a senhora tem algum relato, algum caso, alguma coisa que pode falar também sobre isso. Não, no Brasil, a gente não tem relatos em crianças de eventos adversos relacionados à alergia após a vacinação com a Pfizer em crianças com alergia alimentar. O que pode ser feito na segunda dose, você aguardar um pouco antes de sair da unidade de saúde. Porque, geralmente, reações por alergia alimentar a oleaginosas, elas são IgE-mediadas, então elas são rápidas. Então, eu ficaria uma meia horinha a mais no posto de saúde, só para ficar mais tranquila. Se fosse meu filho. Eu vi na CBN que estava fazendo vacinação contra a Covid-19 sem agendamento. Isso é uma coisa bem prática, né? Para as pessoas que estão passando perto do posto de saúde e tudo, que não tomaram a terceira dose, gente, né? Ficar atenta a isso. Dia 14, a Devisa já anunciou que vai liberar a vacinação em todas as unidades de saúde de Campinas. Sem agendamento, né, doutora Paola? Olha que ótimo. O pessoal não sabe como vai funcionar, mas vai melhor. Esses 40% que vacinaram, eles se concentram em algumas regiões, existe um recorte que explica esse índice, assim, uma questão social, uma questão cultural, ou não se pode, ou a gente não conseguiu fazer esse levantamento? Hoje acho que saiu, saiu no G1, na notícias da vacinação, só ver se eu consigo achar de novo, ele tinha uma distribuição de acordo com a região de Campinas. Só que agora eu não estou achando. Isso eu acho aqui. Além das fake news, a gente talvez tenha que pensar também quais são as outras razões, né, que não estão se habilitando que os pais levem as crianças para o vacino, né? As unidades, inclusive, que a Prefeitura de Campinas abriu mais postos para vacinação é na região noroeste e sudoeste, que são regiões já mais de maior vulnerabilidade social, né? São regiões onde se a família não encontra a vacina no primeiro momento, é muito difícil trazer essa família de volta, né? Eu trabalhei na sudoeste. Eu acho que também existe esse problema de logística, né, doutora Paola? Por exemplo, assim, se a vacina era agendada até, você falou que a partir do dia 14, né, que vai ser sem agendamento, que vai liberar para todas as uves, talvez tenha esse conflito de horário, assim, do pai levar naquele momento agendado. Então, eu estou na esperança de que seja isso, sabe? Que a partir do momento que liberar, assim, que haja mais procura por vacinação. E parece que a Secretaria de Saúde de Campinas ia mudar um pouco a abordagem também, até vacinar com autorização dos pais nas escolas e tal, né? Eu acho que isso também... É, nas escolas não deu muito certo. Não, já abortaram essa missão, então? Acho que já abortou, porque foi bem complicado, não tinha... Parece que não eram todas as famílias que estavam autorizando. A Priscila Maneira está dizendo o seguinte, muito obrigada pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema tão importante. Enquanto mãe, profissional da área da saúde com atuação infantil, eu me sinto mais confiante e mais esclarecida. Olha, que maravilha! Se a gente conseguir esclarecer uma, né? Acho que esclarecemos mais, mas uma já é, assim, motivo de celebrar demais, né, doutora Paola? Então, doutora Paola, olha, para a gente foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco, uma agenda da primeira infância, né? Essa é uma agenda permanente, criada por mães, a gente... É curioso, assim, a gente já trouxe homens também que são pais, sabe? Não que isso seja uma condição, a gente traz bons profissionais, né? Mas quando você traz pai e mãe, eu acho que é bastante interessante que faça até mais confiança para esses pais e cuidadores familiares de crianças que passam pela primeira infância, né? Então, em nome do professor Olício, em nome do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, a gente gostaria de agradecer profundamente pela sua disponibilidade, pela clareza, pela atenção, sabe? Você é sempre bem-vindo aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Muito, muito, muito. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É muito bom, eu adoro... Eu adoro conversar, adoro falar com outras mães, com outras pessoas interessadas. Esse assunto é muito rico. É um assunto muito rico, muito polêmico, e eu acho que quanto mais a gente conseguir orientar para fazer multiplicadores, melhor. Obrigado. 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 Obrigado.